Música Falar de sexo deixou de ser tabu há pouco tempo, mas não quando se trata de pessoas com algum tipo de limitação física. No programa Toda Mulher de hoje, eu converso com a deputada Tânia Rodrigues e com a secretária de acessibilidade de Niterói, Carmen Fogaça, sobre a vida sexual da mulher com deficiência. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Obrigada. Para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria que a senhora te falasse um pouco dessa questão do tabu, né? É tão tabua realmente a relação sexual entre pessoas com deficiência que as pessoas acham que nem existe, né? Por que vocês acham que isso acontece? Bem, geralmente as pessoas costumam nos olhar como pessoas que são assexuadas, né? Não tem uma vida sexual ativa, nem vai conseguir ter. Isso, no caso da mulher, é muito mais gritante do que o homem que possui algum tipo de deficiência física. Por quê? Porque, na verdade, a mulher tem todo um entendimento do que seja gostar diferente do homem, né? Porque, na verdade, a gente tem muita propaganda em cima do lindo, do belo, do perfeito, né? E isso fica no inconsciente das pessoas, né? E nós sofremos muito preconceitos, inclusive, de terceiros. Quando você tem uma pessoa que você namora, que você consegue namorar, a influência dos amigos, de outras pessoas, também é assim. Ela fica falando, pô, acho que ele ficou louco. Por que será? Ele podia namorar tanta mulher? Por que ele vai namorar justo uma com deficiência? E isso também ocorre, também, em muitas famílias, né? De achar que, nossa senhora, meu filho está namorando uma garota que é deficiente. Ou a própria família da pessoa com deficiência, querendo protegê-la, né? Fica também escondendo e não deixando que ela venha a ter um relacionamento, porque acha que isso não é bom para ela. Existe um preconceito muito forte, então, pelo que a deputada está falando. Eu acho que isso colocado pela deputada, a questão de nos verem como assexuadas. Isso é um ponto, né? E eu acho que uma outra questão, também, que eu acho que a gente não tem discutido muito, até mesmo entre nós, assim que eu digo, na militância da pessoa com deficiência, a questão de gênero, a questão de você se enxergar enquanto mulher. Então, você tem toda uma carga, essa dupla vulnerabilidade, mulher e deficiência, né? E isso tudo é que leva a você criar esses tabus, esses preconceitos existentes quanto com relação à mulher com deficiência, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a romper, a romper. Isso não é só com a mulher com deficiência física, não. Isso é com relação à mulher com deficiência intelectual, visual, né? Qualquer mulher, qualquer pessoa que fuja do seu padrão, que é pré-estabelecido pela sociedade, né? Então, você é como se fosse um ser extraterrestre, né? Que é diferente de tudo. Então, assim, eu acho que o que falta, por exemplo, uma mulher que não era deficiente e depois se torna deficiente por um... Em razões, um acidente que a torna, né, deficiente através... Um raque medular, né? Não é muito orientado pra mulher, pro homem já é, né? Como é que ela pode ter uma relação sem que tenha um espasmo? Como é que ela faz com a sonda, né? Como é que ela faz pra... Enfim, N situações que a deficiência, né, traz com as situações, como é que ela trabalha isso até mesmo pra chegar ao seu orgasmo, pra poder ter uma relação segura, né, com a autoestima. Eu acho que isso é um bom tabu. A diferença entre deficiências, né? Por exemplo, eu tive sequela de polio, a Carmen teve uma amputação. Quer dizer, a gente tem sensibilidade. No caso da raque medular, é muito mais difícil, né? Inclusive, é... Porque... Pelo comprometimento da sensibilidade. Então, ela tem que buscar dentro do corpo dela qual é a área que torna a erótica pra poder ser estimulada e poder ter prazer quando tá realizando ato sexual, entendeu? E tem muita questão da autoestima também, né? A mulher precisa ter uma autoestima pra poder conseguir driblar tudo isso, inclusive o preconceito também, né? Com certeza. Isso é muito forte, né? Eu vou contar pra você. Eu, por exemplo, como tive polio por três anos e fui crescendo já deficiente, a gente cria um mecanismo de defesa. Eu, por exemplo, nunca namorei ninguém que não me conhecesse, né? Então, era uma defesa minha, porque a pessoa já sabia como é que eu era. E aí você mostra o seu conhecimento intelectual. Aí você tem outros valores, vamos dizer assim, que não só a beleza física. E por mais que você é inacreditável, eu conheci o meu marido no baile do Vermelho e Preto. Que era justamente, nunca pensei em encontrar, em namorar ninguém num baile de carnaval onde as mulheres se expunham à beça, né? Às suas belezas, essas coisas todas. E assim, pra mim foi assim uma surpresa. Eu sempre ficava, eu mesma ficava, não, amanhã esse menino não é possível. Não é possível isso. E também tem a supervalorização por parte dos seus amigos também. De que, poxa, ele é maravilhoso. Nossa, como ele conseguiu casar com a Tânia, Jesus, assim. Eu acho que eu não conseguiria, aquela coisa assim, entendeu? Então, aí tem essa supervalorização também das amigas e dos amigos meus com relação à pessoa do meu marido, no caso, né? Então, é complicado demais. A questão da autoestima, com deficiência ou sem deficiência, se você não tiver ela bem, né, trabalhada a sua autoestima... Bem resolvida. Agora, o que acontece? Com a mulher com deficiência, né, aquilo, você fugiu de um padrão. Que, teoricamente, é o perfeito, é o maravilhoso. Então, isso tem a questão tanto externa como interna também. Porque você, na sua casa, a família tende a te proteger, né? Então, isso vai te deixando mais ainda, sabe, angustiada. Como é que... Primeiro que você tem que sair desse casulo, né? Da sua... A família, às vezes, não faz isso nem conscientemente, mas isso acontece muito. Então, você tem que romper esse casulo, essa superproteção, para se expor. Porque você se expor mesmo, né? Assim, agora eu vou para a minha vida, eu vou viver a minha vida. Então, isso é uma coisa, assim, que... Eu acho que até o próprio... São barreiras e barreiras, né? A própria pessoa, ela também... Estou me lembrando aqui, por exemplo, que eu, quando namorei meu marido, aí, logo no início, ele furou no encontro, entendeu? Aí, eu falei assim para ele, olha só, quero te dizer que eu não tenho tempo a perder. Entendeu? Se quiser ficar de conversa, entendeu? Eu não estou afinha. Quer dizer, ele falou para mim, assim, nossa, que ele levou um susto, né? Como é que eu dei, assim, uma decisão nele? Que ele também estava se sentindo, nessas alturas, também como aquela pessoa, ah, então, boazinha, estou dando uma oportunidade para essa menina, assim, entendeu? Você achou que no começo, ele teve isso também. Pois é, achei que ele também tinha pensado sobre isso, entendeu? E aí, foi um susto para ele, quando eu cheguei para ele, ele falou, olha só, não estou afim de perder tempo, não tenho muita coisa para fazer na vida, não posso ficar perdendo tempo, não. Aí, ele levou um susto incrível com relação à minha reação, com relação a isso, né? Muito bom. Nós temos aqui um depoimento da publicitária Juliana Carvalho, que após sofrer uma inflamação na medula, aos 19 anos, ficou tetraplégica. Ela escreveu o livro Na Minha Cadeira ou na Sua, onde ela conta como foi redescobrir a vida sexual. Quando eu tinha 19 anos, eu tive uma inflamação na minha medula, que me deixou tetraplégica. A ideia de escrever o livro veio quando eu estava nessa situação tão surreal, toda paralisada, numa UTI, quase morrendo, e eu pensei, meu Deus do céu, isso parece um filme, eu acho que dá um livro. E depois que eu comecei a me recuperar, eu pensei que escrever um livro e dividir tudo o que eu estava passando poderia ser uma maneira de ajudar outras pessoas que passassem por uma situação semelhante. Eu levei seis anos para escrever o livro, porque algumas lembranças eram muito dolorosas, e mais dois anos para conseguir uma editora, e em 2010 nasceu Na Minha Cadeira ou na Tua. É muito bom o retorno que eu tenho de várias pessoas que leem o livro e me escrevem de volta. No livro eu usei duas linhas narrativas, uma antes da lesão e uma depois, contando as histórias da Ju Andante e contrastando com as histórias da Ju Caderante. E é bem interessante que, para mim, foi quase terapêutico estar escrevendo, porque eu pegava uma situação que era terrível, e da maneira que eu escrevia mostrando que a tragédia pode virar uma comédia, isso também me ajudou a seguir em frente nos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que a parte mais desafiadora do meu processo de reabilitação foi a questão da sexualidade, porque eu tinha 19 anos, eu tinha uma vida sexual ativa na época, e de repente eu me vi com um corpo que era totalmente diferente, sem sensibilidade do peito para baixo, eu não conhecia nenhuma mulher cadeirante para chegar e perguntar, tá aí, como é que tu faz? Eu também pegava e jogava no Google, mulher cadeirante sexualidade, e não encontrava informação nenhuma. Então, eu me vi assim, meu Deus, e agora? Tô assexuada. Então, foram cinco anos de muitas dúvidas até eu conseguir encontrar uma pessoa e retomar a vida sexual, e isso aconteceu quando eu fui para o centro de reabilitação, e lá eu conheci várias mulheres cadeirantes, e eu pude trocar figurinha e perguntar, tá, mas aí, como é que tu faz? E foi muito bom, assim, eu me lembro que é uma alegria imensa, quando eu tive minha primeira relação sexual, porque eu pensei, meu Deus, que maravilha, essa parte da vida que é tão importante não tá morta. Você vê pela narrativa dela que ninguém deu essa informação pra ela, né? Ela tentou pesquisar e não achava informação. Essa falta de informação que as pessoas não têm no hospital, né, é muito complicada, porque o médico sempre passa isso pra que o físio fale sobre isso, né? Mas as pessoas, isso é um tabu pra eles também, porque, na verdade, eles não sabem como é que funciona, né? Eles não trabalham a sexualidade. Eu, uma vez, cheguei na Undef e falei assim, olha só, eu vou conseguir algumas prostitutas e vou começar a trabalhar para que elas façam sexo, principalmente com os adolescentes. E nós temos lá adolescentes bastante comprometidos, como paralisado cerebral, que têm movimentos atetóticos, entendeu? E que precisam, eles necessitam, como todo jovem, ter uma vida sexual. Mas é um tabu pros pais, é um tabu pra ele, porque ele não tem a pessoa certa pra estar orientando, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu vou orientar. Todo mundo ficou horrorizado comigo. Os técnicos ficaram olhando pra minha cara assim, não, mas como? Eu falei, ué, a gente vai falar pra ela que ela tem que saber qual é a melhor posição pra cada um deles e como ela vai tratar. Primeiro, ele vai ter que descobrir o corpo dele, né? Porque o corpo dele tem que saber onde está a área que ele sente mais, tem mais sensação, né? E aí, é necessário que esteja uma profissional, mas uma profissional que realmente seja orientada pra essa questão. Nós tivemos, no ano da Copa, dois anos atrás, nós tivemos alguns franceses hospedados lá na Andef. E aí, eles queriam ter uma pessoa pra transar. porque eles disseram que lá na cidade deles, eles tinham pessoas exclusivas pra fazer isso. É, e aí foi uma loucura, porque a gente teve que botar os meninos pra entrar em contato com algumas prostitutas pra poder ver se poderiam ir lá pra poder fazer sexo com eles. Olha só que loucura que é. A gente vai precisar dar uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí!